Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco com vocês desse crime horroroso, essa atrocidade que a gente tem acompanhado em relação ao jovem congolês de 24 anos, o Moise Kabangabi, um congolês refugiado que foi brutalmente assassinado. E hoje nós tivemos a assinatura, pelo Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, de um relatório de uma plenária com seis itens, dos quais eu gostaria de trazer para vocês alguns apontamentos. Então, eles definiram um ato comunitário, conjunto com a família, que acontecerá no dia 5 de fevereiro, às 10 horas da manhã, em frente ao quiosque, lá na Barra da Tijuca, no posto 8. Além disso, um apoio, solidariedade, não só acolhimento, mas também verificação de necessidades dessa família. O apoio jurídico e também na esfera policial, alguns voluntários vão ajudar essa família. Notas de repúdio para organismos nacionais e internacionais, como a CNUR, MPT, o Ministério Público do Trabalho, a Anistia Internacional Brasileira, a OAB, o Comitê Permanente de Direito do Trabalho também, porque o envolvimento ali era uma relação de emprego, um bico que ele acabava fazendo, e também a divulgação massificada desse caso para que novas ocorrências não aconteçam, com as hashtags que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês, e também ao agendamento com esses organismos que participaram dessa plenária, com os responsáveis, o PGE, o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, o Governador do Rio de Janeiro e também o Prefeito do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o desdobramento dessa situação tão triste, que ataca a gente em várias esferas, mas especialmente para nós aqui do Canal Direito com Elas, na esfera dos direitos humanos e também do direito penal. sigam nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, para mais informações, também vou deixar o link dessa plenária, desse relatório dessa plenária aqui no vídeo, e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até logo!